Então galera, Saber Fantasma, mais um carro de Rio Verde, Goiás, aí ó, dois brutos, dois alternadores de 180, motorzinho AP, aí tá aí um compressor elétrico, LED de meia polegada, adaptação das rodas, galera, pode dar uma olhada, que essa roda dianteira é diferente dessa traseira. Esse cônicozinho aqui dentro, a gente que teve que fazer, muita gente fica sem a carlotinha, por causa que ela não encaixa, ou então o cara põe um espaçador aqui não, mas fez no alumínio, revestiu, ficou daquele moldeiro, tá pronto. Legendas por TIAGO ANDERSON